Ainda não estamos acostumados a decifrar os códigos da nossa alma. Isso leva um certo tempo. Sabe assim? E não vamos criticar ninguém. Não vamos falar mal de ninguém. Nós estamos agora na época do carnaval. Aqui na Vila Matilde, amanhã e depois. Não é carnaval, mas já saiu blocos. Ah, mas se não é você gosta. Não, não gosto. Mas também não desgosto. Não ligo. Ah, mas se não é, fala a verdade. Aquelas pessoas, qual o problema? A pessoa está lá, está sendo feliz? Deixa ela ser feliz. A pessoa está lá, está sendo 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 feliz. Você vai criticar? Ah, Sinuê, eu estou na religião católica. O que você acha? Você se sente bem? Continua. Ah, Sinuê, eu sou crente. Tá bom. O que você acha de ser crente? Eu? Não acho nada. Você gosta? Você fica alegre? Gosto e fico alegre. Continua. Ah, eu sou espírita, sabe, Sinuê? Sou espírita da doutrina espírita de Allan Kardec e Poletí, Leão de Nizar e Vail. O que você acha? Eu? Não acho nada. Você gosta? Gosto. Continua. Cada um é cada um. Não podemos dizer que a verdade é essa ou a verdade é aquela? Não existem verdades inteiras, absolutas. Existem meias verdades. Ninguém tem a verdade. Eu estou com a razão. Que ninguém tem a razão? Nós temos meias verdades. Tudo são meias verdades. Cada um faz o que gosta, o que quer. O importante é você estar com a sua alma. Agora, nós estamos num tempo que depende da nossa vontade de nos abrirmos para o novo, deixando tudo que já não nos serve mais de lado. servir por um tempo, mas nós estamos já vivendo um outro momento, um outro momento de grandes transformações em nossas vidas e no planeta que estamos inseridos. Quando falamos de outras lições, é porque esse planeta já está mudando a sua frequência, se preparando para receber novos alunos já em outros estágios de desenvolvimento. Vai chegar seres aqui, nós já temos seres que vão olhar para você e vão decifrar você, o que você está pensando, o que você tem, o que está acontecendo com você, vão começar a decifrar ondas telepáticas. Vai ser uma coisa, você vai falar, nossa, não, é o que vai acontecer. Vamos abrir a nossa mente, o nosso espírito. Pois, todos que estiverem aqui no novo período, no novo ciclo do planeta, já foram aprovados nas matérias que essa escola de provas e expiações ofereceu. Porque todos nós viemos aqui nessa escola para evoluir, crescer em consciência, mas também crescer em virtudes. E aí